Olá pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais The Legend of Ganon, atrás das Triforces. E hoje, eu consegui dinheiros suficientes. Ah, seja alguma coisa útil, por favor. Ah, me dê alguma coisa útil. Sério? Um pedaço de coração. Eu não tava querendo um pedaço de coração, eu tava querendo alguma coisa mais útil que isso. Mas aparentemente, não, você não vai ter algo mais útil que isso. Você tem que sofrer. Isso nos traz um problema, porque eu não sei mais pra onde que eu vou. Ah, eu não consigo usar meu negócio aqui. Tô esperando, mas não consigo usar aqui. Só... Lá. Porque assim... Aqui é só passagem, só. Tá, porque assim... Chegamos naquele ponto... Que eu não sei... Eu não tenho espada, eu não consigo bater em ninguém. Ah... Eu poderia... Não, eu não tenho a Zelda pra poder fazer o caminho em cima. Eu caí... Ah, eu caí pelo buraco lá do... Do tio lá, dá pra eu... Dá pra eu... Agora, peraí, vou fazer uma coisa. Acho que eu consigo voltar ali pra pegar o baú, não consigo. Talvez, pelo santuário. Deixa eu ver. Rapidamente, rápido. Antes que qualquer coisa aconteça. Se eu não me engano... Tem mais um lugar que eu posso empurrar, não posso? Eu acho. Mas se eu não me engano, eu acho que eu consigo voltar aqui. Porque se eu não me engano, a... A passagem... É bem aqui, ó. Não, tá fechada. Ok. Ah... Tá. Isso aqui tá fechado, então eu não posso fazer nada aqui mesmo. Eu fiz tudo que eu podia fazer aqui, nesse cara aqui. Tinha mais um... Ah... Pedras negras. Ah... Pode ser um bicho louco ali. Tá, então portais. Eu preciso achar os portais. Como eu posso ir para o mundo dark? De uma forma segura. Ah... Eu acho que eu não consigo sem ir pela espada lá de cima. Eu não tenho. Ah... Começamos bem. Tá, eu não posso ir ali no meio. Lá atrás eu já fui. Eu entrei na... Eu entrei ali. Eu entrei ali. Aqui eu não consigo subir. Aqui eu não consigo fazer nada. Se eu não me engano, eu acho que eu não consigo acessar... Por aqui. Eu preciso do martelo. No caso, por aqui. Eu preciso do martelo. Pra poder acessar aquele ali. Demais. No meio do caminho também eu não consigo acessar. Só se ele estiver falando para eu andar pelo escuro. Ah, e eu fico um pouco preocupado. Se eu tiver que fazer isso. Eu já fui embaixo da ponte. Já fui. Já fui embaixo da ponte. Já fui. Eu não sei o que eu faço. Pega aí. Quase morrendo. Que novidade. Mas pelos meus cálculos... Eu posso tocar para esse cara aqui. Eu não sei se isso aqui me dá alguma coisa. Não. Todo mundo fugiu só. Não tem nada ali. Tem só um coelho. Ok. Tem só um coelho aleatório. Eu preciso da pá aqui, né? Ah, tá. Então eu não posso fazer nada aqui ainda. Ah, eu estou tão perdido. Senhor, licença. Aqui embaixo eu não posso fazer nada também. Ali eu não posso fazer nada também. Oh, céus. Estou totalmente perdido. Bom, eu tenho quatro bombas. Consigo matar esse cara? Com quatro bombas? Se eu acertasse as bombas, né? Se ele para... Eu também sou um animalzinho. Pega aí. Né? Posso fazer isso. Pausá-lo. Aham. Talvez... Se eu tivesse acertado as quatro bombas, né? Vamos de novo. Na verdade... Não consigo fazer alguma coisa. Comprar mais bombas. Vamos comprar bombas. Eu tenho dinheiro. Beleza. Agora mais esperto e mais sábio. Vamos lá. Senhor. Com licença. Senhor, eu gostaria de ouvir a palavra da bomba. Bomba. Para dançar, isso aqui é bomba. Para balançar, isso aqui é bomba. Caraca, bicho. Ah, e tem você agora também. Mais um pedaço de Triforce. E agora eu não consigo derrotar você. Eu consigo derrotar você assim. Lá a pergunta. Você está tomando micro danos? Seis horas e meia depois. Três semanas depois. Isso está funcionando. Ele está piscando. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Será que funciona? Eu quero muito saber. Ele está piscando. Mas primeiro uma palavra de nosso patrocinador. Esse vídeo é um oferecimento de English Trigger. Deu um gatilho para o seu inglês. Aqui é o mesmo Sharp, só que com mais inglês. Play in the left, the right. Então nós temos um jeito novo de aprender inglês. Olha que coisa mais linda. Que orgulho disso. É muito lindo isso. Olha isso. Coisa mais linda. Então clique no primeiro link na descrição. E seja redirecionado para o nosso Instagram. Onde vamos ter coisas bacanas. Se você gosta do idioma. Então é isso aí. É o mesmo Sharp, só que com mais inglês agora. Oh my God. E o cego, filha da... Ele fica levemente paralisado. Saiu que ele... Saiu. Tipo, ele fica tipo bem levemente paralisado. Não. Ah. Uh. Consegui ainda. Caraca. Consegui ainda. Isso eu chamo de um feito. Tá. Com isso a gente pode até acessar o... Escalabouço. Oi. Oi. Sai daqui. Tá. Tem a Zelda. Não tem a Zelda. Tem um... Ah. Oi. Você é o inimigo daqui? Ok. Eu posso citar isso. Vem aqui campeão. Pronto. Uh. Tá. O brilho sumindo. É isso que eu tenho a dizer. Só o brilho sumindo. Bom. Eu acho que a gente consegue. Ah. Você voltou. Não. Obrigado. A gente consegue entrar no calabouço? Sim. Então? Quer dizer? Que tipo... Quer dizer que tipo... A Zelda não tá lá em... Tipo. Não existe Zelda lá embaixo. Então a gente pode ir direto pro trono. Pra sala do trono e... Passar por essa coisa aqui. Ah. Já tá aberto. Ok. Tem acho que um baú aqui. Ah. É. Verdade. Ah. Tem um baú aqui. Tem um baú em algum lugar por aqui. Não vou conseguir fazer isso aqui. Gente, saudade. Ah. Tá. Ah. Cadê? Baú. Não. Eu sei que tem um baú em algum lugar por aqui. Eu não vou conseguir fazer isso aqui no escuro. Ah. De volta ao planejamento. Ok. Tem um Ice Rod ali. Ok. O que é isso aqui mesmo? Acho que eu não vim pra cá. Ah. Mais uma lojinha. 50 de dinheiro de novo. Eu vi que tem um escudinho, mas não me adianta muito um escudinho nesse exato momento. Oi. Amigos. O que é isso aqui mesmo? Ah. Um Teller. Ah. E aqui é uma pedra negra. Eu preciso de dinheiro. Acho que esse é o meu objetivo no momento. Dinheiros. Ok. Vamos sentar algo arriscado. Bombardear esse lugar. Por favor, fica na bomba. Uh. Boa. Ahn. Tá, peraí. Como é que eu vou fazer isso aqui de um jeito saudável? Vai lá. Não. Fica aqui. Vai lá. Tá. Vou ter que ficar esperando até ele explodir. Quase explodir. Aí, foi. Tá, isso não... Não foi a melhor maneira, mas... Uh. Boa. Pegou os dois. Nossa, deu oito aí. Não, não sai. Não. Hum. Quero pegar essas bombas. Obrigado. Não, cai. Ah. Sério. Espero não ter que fazer tudo aquilo de novo. Pega aí. Vamos voltar lá. Tá. Vamos lá. Explode. Boa. Uma bomba. Ops. Vai uma lá. Boa. Vai, 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 vai. Boa. Nossa, foi mais rápido do que eu esperava. Olá, meu amigo. Tudo bem com você? Um pedaço de Triforce. Obrigado. Tá, mais bombas. Uh. Agora sim eu posso ir para onde eu quero ir. Para o Dark World. Mais uma. Ah, finalmente. Era isso que eu tinha que fazer. Meu Deus. Agora eu posso ir para o Dark World. Pelas predas escuras. A qual eu posso ir para essa aqui. Aqui tinha coisa, não tinha? Ah. Finalmente. Ah. Tá. Isso foi mais longo do que a gente esperava. Com certeza. Mas. É, finalmente. Eu não posso entrar nessa dungeon. Mas, se eu não me engano, tem uns cam... É, tem uns... Uns Breguenite que a gente pode pegar aqui. Em volta. Vamos, por exemplo, dois baús. Otimamente. Aham. Vem para cá. Aê. Mais um pedaço de Triforce. Mais um pedaço de Triforce. Sensacional. Agora a gente está voando. Finalmente. A alegria volta. É isso que eu adoro de randomizer. Tipo. No momento você está todo lascado. No outro momento você já está feliz. De novo. Ai, ai. Finalmente. Ah, pode ser. Obrigado. Eu não consigo voltar pelos métodos tradicionais. Porque eu não tenho espelho. Mas... Mas... Só isso mesmo. Tem um lugar para explodir. Ah, não. Não quero o seu dinheiro. Vou embora. Nem tenho 20 rupees, para falar a verdade. Tem um baú? Não. Sem baú. Caramba. Eu estou cheio de... Flechas. Bom... Foi a nossa primeira tentativa de ir para algum lugar. Então eu acho que foi bem válida. Pegamos dois pedaços de Triforce. Se eu não me engano, a gente não tem mais nada para fazer aqui, né? Eu não posso mais sair daqui também. Então eu tenho que dar um kit. E aí? E aí? Servi kit. A gente pode ir. Acabei de lembrar de outro lugar que a gente pode ir. Santuário. No... Aqui na... No cemitério. Tem um que é com pedra escura. Que a gente pode ir. Aqui. É só empurrar? Tem que bater. É, peraí. Só um segundo. Então aqui eu preciso correr para bater. Certo. Então eu não posso fazer isso agora. Mas... Eu posso... Ir para cá. Ir aqui por cima. E acessar a cidade. Por aqui. A cidade do Dark World. Onde nós temos mais coisas. Eu posso ir até para a Dungeon da... Da outra coisa também. Tem outra Dungeon lá também. E a Floresta também, aliás. Então eu posso ir para vários locais agora. Primeiramente. O que que tem aqui mesmo? Eu lembro da... Só da coisa, só. Só lembro da... Das coisas aqui. Tá. Então aqui a gente não tem... O que? Eu achava que aqui era um lugar. Não é. Tudo bem. Ah... Tem uma... Não. Não tem nada ali. Essa tem... Ah! Tem a do baú. Ótimo. Preciso de quanto de dinheiro? Eu não tenho dinheiro para... 30 rupis? Porque aqui é certeiro a gente ganhar alguma coisa. Então primeira coisa. Segunda coisa, a gente pode entrar aqui. Finalmente. Viva. Terceira coisa. A gente pode... Entrar aqui. Tem aqui. Eu não lembro. Ah! Um baú. Ótimo. Da casa do... Não, não é a casa do mar. É essa. Com... 50 dinheiros. E aí? A gente pode pagar o cara agora para conseguir mais coisas. É a casa do Mario aqui em cima. Ali. Casa do Mario. A gente pode ir na dungeon. O que mais? A gente tem coisa lá embaixo também para fazer. Senhor! Vamos lá. Garantido. Ai! Coração inteiro. Tá. É o coração inteiro que tinha aqui só. Mas tudo bem. A gente viu, pelo menos. Cuidado aqui. Cuidado aqui. Oi. Tá. Tem... Ah! Tem uma bomba. Consigo te acertar. Ah! Consegui. Consegui bem. O que tem aqui mesmo? Ah! Mais um baú. Com... Metade da magia! Isso é bom. Metade da magia é bom. Metade da magia. Tem mais uma casa. Aqui a casa destruída. Eu acho que não tem mais nenhuma casa aqui em cima, né? A gente pode ir. Tem a casa dos doidos ali. Ah! Tem essa aqui que eu não posso acessar. Eu não posso acessar. Posso dar uma olhada em você. Ah! Eu não tenho... Coiso. Não tenho martelo pra tá martelando todo esse lugar aqui. Mas... É só isso mesmo porque não tem mais nada aqui. É. Não tem nem o baú aqui ainda. Ah! Deixa eu lembrar. Antes de ir na dungeon, aliás. Acho que tem mais umas coisinhas aqui pra baixo. Eu e minhas bombas. Eu e minhas bombas. Eu posso... Eu não tenho como salvar o senhor porque eu não tenho o espelho pra voltar. Infelizmente. Tem a casa do arco e flecha. Acho que ali você não ganha nada. E aqui é o lugar de cavar. Ah! A gente pode cavar. Vamos cavar? E aí a gente... Se eu não me engano também é... 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 Ele é modificado pra você poder ganhar logo a bagaça. Eu acho que era isso. Hum. Ok. Vamos aproveitar, né? Aproveitar. Tentar juntar os dinheirinhos. Já peguei o que... Era um rupee. Literalmente. Não era nenhum item interessante. Um rupee não, né? Um rupee vermelho. Bass. É o que a gente tem pra hoje. Ah! Ok. Hora de ir. Valeu, tio. Mas... O que mais que a gente pode fazer aqui? Acho que a gente pode ir pra dungeon lá de uma vez. Eu consigo subir aqui agora? Consigo. Bom. Eu vejo vocês no próximo episódio. Onde nós vamos... Talvez na dungeon do... Do meião aqui. Com as nossas bombas. E nosso amigo sapo. Vem comigo, amigo sapo. Amigo sapo. Eu não posso te levar pra lugar nenhum, amigo sapo. Mas a gente pode... Ficar na porta da dungeon. Então... Eu vejo vocês... No próximo episódio de The Legend of Gundam. Atrás das Triforces. Obrigado a todos que assistiram. Valeu e... Falou-se. Transcrição e Legendas Pedro Negri